Cara, quando eu tava lá no fundo do poço, eu nunca contei isso pra ninguém. Eu cheguei a pegar trinta mil reais por dia em transação de venda de produtos eletrônicos. Cara, tava um sucesso. E bastou só um erro. E eu perdi tudo, cara. Tudo. Não me sobrou nada. Eu pensei que naquele momento fosse o meu fim. Eu falei, pronto, Deus. E agora? Acabou. Sabe o que é você dar de tudo pros seus filhos? O que é você fazer tudo pelos seus pais? Pela sua família? E de repente vem e você perde tudo? Naquele momento eu achei que fosse o meu fim. E sabe o que é mais bonito nessa história? Que foi só o começo. Porque a gente sempre tem um pai chamado Jesus Cristo. E ele não desiste de você. Você desiste dele. E o mais bonito dessa história é que é aquela queda que eu caí lá embaixo. Me deu uma força, um fogo interno. Que eu lutei. Eu lutei. E consegui tudo de novo. E muito mais. Então, quando aquelas pessoas que você chama de amigo, que você diz ser os verdadeiros, estar do seu lado. Querer mostrar, querer aparecer, querer ser mais. Cara, dobra o seu joelho no chão. Ora a Deus. E fala assim, não, não é isso que eu quero pra mim. E sai fora. Sabe por quê? Esses aí só querem a sua derrota. Só querem o seu fim. Eles nunca vão querer ver você melhor do que eles. E de preferência nem igual. Porque tem uma chama que brilha dentro de você. E eles sabem que o brilho é de Jesus. Deus é de Deus. E quando você brilhar, você vai brilhar tanto. Você vai brilhar tão forte. Que eles vão ficar ofuscado. E vão perder o chão. Então, por isso que eles não querem que você vença. Que você consiga o seu sucesso. Que você consiga vencer. Eles não querem a sua vitória. Que, pra eles, vai ser a derrota deles. Então, não para. Continua. Siga em frente. Quando colocarem mal olhado, você ora. Ajoelha. Pede a Deus. Mas, não para, cara. Não para. Porque Jesus é o único caminho. E a sua fé é a única coisa que vai te salvar e te tirar desse lugar. Tenha fé em Deus, cara. Tenha fé em Deus. Só Ele vai poder te ajudar. Tenha fé. Meu nome é Édipo Guedes. E essa é mais uma palavra de motivação. Espero que Papai Deus coloque essa mensagem no seu coração. Obrigado a todos. Amém.